Espírito de Deus Vem neste lugar Espírito de Deus Fluar neste lugar Espírito de Deus Vem neste lugar Espírito de Deus Fluar neste lugar Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo Vem aqui Vem com Tua glória Senhor sobre Aqui Espírito de Deus Vem neste lugar Vem Senhor Vem Espírito de Deus Fluar neste lugar Vem com Teu fogo Vem 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 com Teu fogo Vem Vem aqui Vem com Tua glória Sobre nossas casas Sobre nossas vidas Vem com Tua glória Vem 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 com Tua glória Vem Vem com Tua glória Vem Vem aqui Aqui Obrigado Deus Muito obrigado Por tudo que o Senhor Tem nos prometeste E tem cumprido Em nossas vidas Obrigado por Tua misericórdia E que o Teu fogo Nos alcance Em nossas casas Em todos os nossos projetos Que possamos ser Fiel a Ti Que possamos ter intimidade Com o Senhor A cada dia E a nossa oração Aqui esta manhã Deus Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo Em nome de Jesus Amém Jesus Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais